Será que ela já me esqueceu? Será que ela lembra meu nome? Como esquecer daquele cara chato Que chamava toda manhã E que na noite vinha pra esquentar? Será que o tempo vai responder? Queria poder acreditar Que algum dia você bata na minha porta E saiba o que quer Mas não espere a chuva passar Só quero lembrar Que eu não vou esquecer E aonde eu vá Meus sonhos trazem você Talvez você Escolha não acreditar Que mesmo distantes Pessoas possam se amar Será que o tempo vai resolver? Talvez eu Mas não espere a chuva passar Mas não espere a chuva Talvez eu vá Talvez eu vá Não aceito